A CIDADE NO BRASIL Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim Calha a boca, não cala na boca, notícia ruim Você sabe explicar, você sabe entender tudo bem Você está, você é, você faz, você quer, você tem Você diz a verdade e a verdade é o dom de eludir Como pode querer que a mulher vai viver sem mentir A CIDADE NO BRASIL Você sabe explicar, você sabe entender tudo bem Você está, você é, você faz, você quer, você tem Você diz a verdade e a verdade é o dom de eludir Como pode querer que a mulher vai viver sem mentir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL